Música Olá meus queridos amigos, eu hoje venho vos falar do kit de aromaterapia emocional e este kit com 6 blindes são espetaculares para nos ajudar com as nossas emoções eles já vêm, pronto, em cada garrafinha vocês vão reparar que diz aqui touch e touch significa que eles já vêm diluídos, já vêm preparados para nós utilizarmos imediatamente estes blindes, estes ralões foram criados pela Duterra para nos ajudar com as nossas emoções isto foi mesmo estudado e se vocês utilizarem cada um deles, vocês vão ver a mudança que vai fazer nas vossas emoções, na vossa vida e então, começando aqui por falar em cada um deles, temos aqui o forgive o forgive é ótimo para nos ajudar a perdoar a nós, ao outro vai-nos ajudar quando estamos com aquelas emoções de ressentimento, de raiva e vai-nos ajudar a apaziguar e sentimos um alívio portanto, esta mistura é ótima depois temos aqui o pisse o pisse que é, como diz o nome, é o óleo da paz e este vai-nos ajudar a relaxar a andarmos calmos para quem tem também dificuldade em adormecer este pleno também é ótimo temos aqui o consolo como diz o nome, consolo vai-nos ajudar a consolar quando nós, por exemplo perdemos, por exemplo, algo na nossa vida vai-nos ajudar a dar aquele abraço que nós sentimos falta e nós realmente vamos sentir consolados consolados, como estivéssemos num ninho de conforto digamos assim depois vamos aqui para as misturas que nos vão alegrar e temos aqui o descer o descer o descer é para trazer para resgatar alegria para a nossa vida ao inalarmos esta mistura ai, eu gosto tanto todos estes óleos que eu vou falar a seguir são todos muito doces e que nos trazem sentimentos de bem-estar e alegria e então este aqui vai-nos ajudar a isso mesmo a levar a nossa energia e a trazer alegria depois temos aqui o motivate o motivate este aqui vai-nos ajudar como diz o nome a motivar se nós precisamos de confiança se nós precisamos de coragem por exemplo quando precisamos de ser estamos a ser observados por alguém a muita gente e não nos sentimos confortáveis já precisamos de falar em público este óleo também vai-nos ajudar com isso vai-nos ajudar com isso vai-nos dar confiança humm ai são-mei maravilhosos depois temos aqui o passion o passion é outro óleo essencial que vai ajudar com as nossas emoções porque vai-nos ajudar a resgatar a paixão a paixão pela vida humm vai-nos ajudar também a trazer clareza mental sabem quando vocês estão fechados numa caixinha e não conseguem pensar fora da caixa não não conseguem ter clareza e quando vocês também não ah mesmo que sintam ah que gostam ou do vosso trabalho ou dos vossos projetos seja do que for e não sentem aquela paixão esta mistura vai-nos ajudar a dar assim um boost em que vão-se sentir novamente apaixonados excitados e com vontade novamente de de agarrar nesses projetos com paixão e fazer acontecer e pronto meus queridos amigos assim vos deixo mas esta partilha sobre estas misturas poderosas e que nos vão ajudar realmente com as nossas emoções e se vocês gostaram deste vídeo agradeço que coloquem gosto subscrevam o canal que partilhem que comentem e um grande beijão com muito amor no coração com paixão e até ao próximo vídeo tchau tchau tchau